Olá pessoal, espero que esteja tudo Tudo bem com você? Estou gravando sozinho aqui essa matéria, até montei aqui um cenário para a gente poder mostrar como é que funciona a nova central multimídia da Volkswagen que chegou no Nivus, esse veículo que eu estou avaliando agora e que também passa a ser disponibilizada no Volkswagen T-Cross 2021. Então a gente vai aqui conhecer os principais detalhes, as configurações da nova central multimídia Volkswagen Play, o que é que ela tem de diferente, como é que ela funciona. Então eu vou ligar o carro, porque está calor aqui no nosso Recife, tá? Pronto, já liguei aqui o carro, vou deixar o ar-condicionado aqui trabalhando para poder nos ajudar aqui a ter uma temperatura melhor e vamos começar a trabalhar com a central multimídia. Eu vou desligar ela aqui, então eu vou logo desligar aqui a central multimídia, então você aperta e segura, você desliga. Algumas pessoas até já perguntaram quando a gente disse que estava avaliando Nivus, porque não há nenhum botão físico, uma característica que eu não aprecio muito, eu não gosto, eu acho que sempre tem que ter pelo menos o botão de volume, aquela rodanazinha aqui do volume, não tem esse botão, mas basta você tocar na tela que ela já liga, ela já funciona. Então é uma característica fácil aí de acesso da central multimídia, ela é muito assim didática o modo de funcionar. Aqui é o volume, você aperta aqui no volume, você já tem aqui o acesso direto de acordo com as músicas que você estiver ouvindo. O celular pode estar conectado junto com a central multimídia e você vai ouvir suas músicas diretamente aqui via streaming ou de aplicativos. Vamos dar uma olhada então nas funcionalidades que a gente tem, diminuindo um pouquinho aqui a vazão de ar, nas funcionalidades dessa central multimídia. O que é que ela tem de novidade que a Volkswagen tem falado tanto? Ela é uma central multimídia, foi desenvolvida aqui no Brasil, então tem toda uma tecnologia, todo um trabalho realmente feito por brasileiros. Aqui está calor porque o Recife realmente está esquentando. Então aqui você tem as opções de telefone, eu estou com o telefone do Mecânico Online aqui conectado, aqui você tem as configurações de músicas, a origem, se está vindo do telefone, do USB, do rádio, qual a música que está tocando. Aqui você tem a opção de ligar e desligar. Não é um simples toque, você tem que apertar e segurar. Essa é uma característica que vocês vão notar que acontece muito na central multimídia. Tudo nela você tem que apertar e segurar. E aqui você tem uma loja de aplicativos, então você pode utilizar os aplicativos diretamente aqui através da multimídia. Você faz a instalação, como é que eu faço a instalação dos aplicativos já que o carro não tem Wi-Fi, por exemplo, ele não tem internet embarcada, não tem internet de fábrica no carro. Você coloca o seu celular como roteador e pega a internet do seu celular via Wi-Fi aqui no carro. E a partir daí você pode utilizar, até mesmo o Waze está aqui instalado, então você vai utilizar o Waze que está instalado na memória do Volkswagen Play diretamente sem precisar usar o seu do celular. Então você pode colocar aqui os aplicativos, a Volkswagen até brinca, que é uma forma de você trazer o seu celular para dentro do automóvel. Você tem essas funcionalidades diretamente aqui dos aplicativos do celular no automóvel. Talvez se tivesse a internet seria uma funcionalidade a mais, mas por outro lado, muita gente já tem uma internet boa no pacote de celular, então quando entra no modelo, é só fazer o compartilhamento da internet com o carro. E aí você tem os aplicativos todos instalados. O que a gente sentiu falta é que quando tinha o T-Cross, você tinha o GPS aqui nessa central multimídia, que não tem mais o GPS disponível no carro. Você utiliza o Waze ou o seu aplicativo de navegação e você conseguia jogar isso no painel do veículo. Era bem legal, você ficava com o mapa aqui no painel do veículo, isso hoje não é mais possível de fazer. Então aqui você tem os aplicativos, aqui nesse botão você tem a abertura e fechamento do porta-malas. Antigamente você tinha um botão espalhado aí pelo console do veículo, agora fica tudo aqui. Da mesma forma que o liga e desliga, você tem que apertar aqui um pouco e segurar. Se você der só um toque aqui, você não acontece nada, você tem que apertar e segurar. Aqui você tem a parte de controle dos sensores, tanto dianteiro quanto traseiro para você. Você pode desligar aqui uma parte dos sensores, ele não está permitindo isso, mas você tem aqui como fazer esse ajuste para não ficar toda hora com o barulho dos sensores. E aqui a gente tem as configurações. É bem legal quando você clica aqui em configurações, que você vai ter uma noção de todo o sistema do carro, por onde todo o carro está controlando. Então você pode aqui desligar, apagar a tela, você pode fazer o ajuste de áudio. Então você tem todo o ajuste aqui da qualidade do som, estilo de rock. Já tem os modos pré-definidos aqui e você pode customizar também. Isso é bem legal. Deixa eu voltar aqui, diretamente aqui. Você tem o conectar, você pode conectar outro celular. O modo Wi-Fi aqui está ligado e com isso você atualiza o aplicativo. Você pode criar o perfil. Então nesse automóvel aqui, você dirige, sua esposa dirige, o seu filho. Você pode criar um perfil e ainda editar o nome e um avatar, uma imagem. Isso é bem legal para você configurar o que pode e o que não pode funcionar e o modo de funcionar. Um outro item legal aqui para vocês, as luzes. Aqui você tem toda a configuração das luzes do carro. Então você pode, come home, eu vou deixar aqui ligado. Quero que ele fique 10 segundos. Aquela luz, quando você desliga o carro ou quando você aciona, ele acende. É um indicativo para mostrar o carro, o que está ao redor. Isso é bem legal. Indicação de conveniência, controle automático dos faróis, sensor de chuva. Tudo isso é controlado diretamente aqui na central multimídia. Não tem mais esse negócio de, ah, eu vou mexer aqui em outro lugar. Ah, não, está tudo aqui no Volkswagen Play. Então aqui você vem em configurações, a gente já olhou, tem o modo Valet. Esse modo é bem legal, porque vamos numa situação que você vai entregar o carro para uma nobrista. Mas você não quer que ele fique, que mexa aqui, que ocorra nada. Então você pode criar um PIN, vou criar um PIN aqui, por exemplo, 10, 10. Ok, pronto. Fica só dando as informações aqui do parque assist, na questão do estacionamento e tal, dos sensores. Mas você vai ter que utilizar o PIN agora para fazer a configuração do veículo. Vamos só ver aqui para ele voltar, né? Como é que a gente faz? Então vamos desligar o carro. A suposição que ele estacionou o carro. Você volta para o veículo. Ele já mostrou aqui o modo manobrista, tá? Colocar o pé no freio, vou ligar o veículo novamente. Então cliquei na tela. Modo manobrista. 10, 10, ok. Já voltou aqui, já abriu tudo, desabriu. Então o sistema, você tem toda a configuração diretamente aqui do sistema. Tirar o áudio aqui para não atrapalhar, para não dar direitos autorais. Então o que a gente já passou aqui dando uma olhada na central multimídia? Estávamos aqui em configurações. Tínhamos aqui configurações à tela, todas as configurações aqui da tela. E o modo valet que a gente acabou de mostrar para vocês. Estará ativo, funções bloqueadas, até você dirigir. Não, a gente não tem mais interesse. Deixa eu ver se ele mostra mais uma vez aqui. Não tem mais interesse. Sistema. Então aqui você tem toda a configuração de Bluetooth, está visível, se não está. O nome do Bluetooth. O que mais aqui? O telefone. Então a gente tem aqui os dados do telefone. Áudio, tela, removido de forma segura, Wi-Fi, unidade, seleção de idioma, data e hora. Informações do sistema aqui, mostrando a atualização. Tudo isso hoje você já atualiza diretamente pelo seu Wi-Fi, do seu celular. E até mesmo redefinir o sistema para voltar para o modo de fábrica. Carro, configurações de fábrica aqui. Programa de controle de estabilidade. Você pode ligar ou desligar. Claro que você vai andar com isso ligado, é bem legal. Aqui as configurações de luzes. Aqui mais diretamente para o carro. Você pode fazer essa configuração. Espelhos e limpadores. Então aqui, abaixar o espelho e macha-ré. O que é esse abaixar o espelho? Ele tem o sistema que baixa o espelho automaticamente. Na hora que você está com o retrovisor selecionado. Por exemplo, do lado direito. Você coloca a macha-ré. Ele faz o tilt-down do espelho. Ele baixa para que você tenha a visão do meio-fio. Isso é bem legal. E você pode dobrar aqui. Ao bloquear. Que é o que? Você dobrar os espelhos e retrovisores ao fechar o carro. Isso também é uma característica bem legal. Limpadores. Limpar a vidro traseira e macha-ré. Então está chovendo. Você botou o macha-ré. Ele automaticamente liga o limpador. Isso é bem legal também. Mídia. Vamos dar uma olhada. Áudio, Bluetooth. Configurações. Remover de forma segura. E os aplicativos. Como você quer fazer aqui. A gestão dos aplicativos. Que já tem aqui. Notificações. Não tem nenhuma notificação. Então de modo geral. A gente passou por toda a central multimídia. Nas configurações. Aqui tudo é bem funcional. Você pode fazer configuração do que está selecionado. Pode colocar outras informações aqui no acesso rápido. Tudo isso é configurável. Eles fizeram de um modo para ser muito parecido com o celular. Então você vê que tanto subindo quanto descendo. Você consegue ter as informações diretamente aqui na tela. Tudo de forma simples. Aqui mostrando o consumo. Estamos com um dado de viagem aqui de 10 km por litro. Uma autonomia. A última viagem que a gente fez. Percorreu. Aqui o Active Info Display. Vamos ver o que ele mostra aqui. Você tem um padrão de marcha. Você tem todas as informações de velocidade. O padrão. Isso é bem legal também. Para servir como informação. Então é um carro que tem muito didático. Aqui ele mostra os aplicativos. E quando a gente vai para os aplicativos. Tem aqui o meu Volkswagen. Eu vou passar aqui um pouquinho na frente da tela. Para mostrar que a Volkswagen colocou um manual básico aqui de instruções. Deixa eu acender aqui a luz. Então existe um manual básico de instruções. Simples, funcional. Mas não fica dependente puramente só da multimídia, da conectividade. Olha a quantidade de páginas. Poucas. Então realmente é algo muito didático e muito funcional. Bem legal. Gostei muito aqui. É um carro que ele chega atualizado. Mas sem perder um pouco dos registros, das identidades. Então ficou bem legal. Essas informações. Então aqui você tem o manual do veículo. Você pode fazer perguntas aqui sobre o manual, informações de combustível, concessionária mais perto. Tem todas as informações do aplicativo. Deixa eu voltar lá novamente para a gente dar uma olhada. Tá? Aqui ó. Meu Volkswagen. Isso é legal quando você está com a conexão da internet. Porque você pode fazer o emparelhamento. Eu vou tentar mostrar isso em outro vídeo na prática, na dinâmica com o carro. Então é isso. Os principais diferenciais aqui do Volkswagen Play. Para vocês conhecerem. Tá? Ficou bem legal as tecnologias. Clica aqui e a gente volta. E você tem as telas de informações aqui do carro. Olha aí ó. Autonomia. Desde a partida a 10 km por litro. A gente fez um trecho aqui urbano. E ao mesmo tempo rodoviário. 3 horas e 19 aqui de tempo de viagem. Desde o abastecimento. Consumo do carro 9.1. Distância e o tempo. E no longo prazo. Consumo de 8.8. 1.652 km rodados. Em 3 dias aí. Considerando esse tempo. Uma velocidade de 20 km por hora. Então aqui você tem os dados da viagem. Bem legal. Dados de consumo. Então o carro realmente tem muita informação. Tem muito conteúdo. E essas aqui são as principais informações da central multimídia. Vamos desligar. Aperte segura. Não tem nenhum botão. Apertou. Ligou novamente. Falou galera. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no Mecânico Online. Dessa vez o Volkswagen Play. A nova central multimídia da Volkswagen. Que chega no Nivus. Que a gente está avaliando agora. E também já foi anunciado no T-Cross 2021. E deve chegar em toda a linha da Volkswagen. Obrigado a você. Um grande abraço. Tchau, tchau.